Estamos aqui com um colega, o doutor Armando, o senhor concorda com o direito do advogado de portar arma de fogo? Depende. Depende de que? Porque assim, se você for fazer um levantamento só pelo direito em si, eu acho que ele não teria. Porque você tem que ver, levar em consideração cada caso e uma avaliação psicológica. Se tiver um regramento, uma regulamentação mais severa, eu acho que sim. Aí você poderia ter, agora, só o direito em si só, eu acho que não. Mas doutor Armando, existe esse regramento mais severo para juízes e promotores? Também não. Mas aí eu concordo que também existe isso. Porque você tem um porte automático, a partir do momento que ele toma posse do cargo. E eu acho que dessa forma também você não tem, digamos assim, uma avaliação correta sobre se ele vai ou não utilizar aquela arma só em situação de necessidade. Eu sei. Doutor, o senhor advoga em quais áreas aqui em Fortaleza? O meu foco mesmo é empresarial e direito de lutagem. Ok. O senhor tem Facebook? Tem Facebook? Tinha. Tinha, não tem mais? Tá bom. Nós vamos postar isso aqui na internet. O senhor pode entrar no Google e colocar TV Direito CE. A legalidade não há. Doutor, é possível uma mulher chegar à presidência da UAB no Ceará? Acho que sim. Não teria nenhum tipo de óbito, não. A competência aqui deve valer mais. O sexo não é requisito. Ok. Doutor Armando? Albuquerque. Albuquerque. Muito obrigado, doutor Armando. Tchau. Obrigado.